E aí galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo nesse canal de música, o segundo do ano. O primeiro eu coloquei no Réveillon, aquela coisa, né? Ano Novo, tal, alegrias, felicidades e afins. Um arranjo da música do Ano Novo, aquela Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo, aquela coisa toda. Fiz um arranjo pra Viola Caipira, que meu pai me ensinou. Bom, esse é... eu não sei se eu posso dizer assim. Será? Talvez o meu primeiro vlog aqui no canal, não sei. Eu não sei nem o que é vlog. Não sei, cara. Não, sei sim. Eu tô brincando. Mas assim, é um vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre algumas coisas de música e tudo mais. E hoje a ideia é o quê? Livros, leitura, certo? Às vezes o aluno toca guitarra, bateria e tal, não tem como levar o equipamento dele, não tem como levar as coisas dele pra viagem, né? Não cabe no avião, aquela coisa. Mas existem outras coisas que você pode levar no seu enriquecimento cultural e musical e depois é lógico, você vai aplicar isso pro seu instrumento futuramente, claro, sem nenhum problema. A primeira delas é o quê? Ouvir música. Então eu falo isso sempre pros meus alunos. Ouçam música, né? Escutem música sempre. Ouvir música já é um pouco mais tranquilo, né? A gente tem celular, iPad, enfim. A outra dica interessante, e essa sim, aí vai depender de cada um, é leitura. Leitura é muito importante. Revista, site, livro, jornal e tal. De temas musicais. Vai ajudar muito no conhecimento de vocês, vai enriquecer bastante a cultura de vocês. É muito importante. O brasileiro, infelizmente, não tem a cultura de ler. É mais aquela coisa de ver televisão. Então, parem de ver essas porcarias que estão na televisão. E parem de ver também muita porcaria que tem no YouTube, por exemplo, na internet. Vejam o meu canal. Tá, brincando fora. Então, leitura é importante. Então, precisa ser feita. E aqui eu tenho, então, duas dicas pra trazer pra vocês de livros. A primeira dica é deste livro aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Livrinho grandinho. Mas rola de boa. Quase 800 páginas pra ler. Que é História da Música Ocidental, do Donald Groot e Claude Palisca. Qual que é a ideia deste livro aqui? Ele engloba desde a Grécia Antiga. Aquelas bem das antigas mesmo, aquelas lá. Aquelas lá que vocês já estudaram a história. Dos Sócrates, dos filósofos e estudiosos da época. E aí vai passar por Idade Média, pelo período clássico, barroco, romântico, enfim. Até chegar ao final do século XX. Tem muita informação aqui. É bem interessante. Tem algumas coisas com partitura, com análise de partituras. Mas, você pode ler o livro perfeitamente que você vai entender muita coisa. Afinal, ele se trata de um livro de história. Que é muito importante. E história é história, amigão. Você aí que se deu mal aí no vestibular. Então, leia mais. Que você vai ter muito conhecimento com esse livro aqui. Esse livro aqui, eu comprei na banca de livros do meu amigo Rubens, no Centro. Na época, eu paguei em torno de 40 a 45 reais. Eu já tenho esse livro aqui já tem um tempinho. É um livro gostoso de ler. Não é tão difícil assim de ler, não. Fácil de ler. Apesar dele ter muitas páginas. Mas, dá pra ir lendo. Vamos fazer um esforço. Vamos estudar mais. Vamos se desenvolver mais pra criar conteúdo, certo? E é lógico. Esse livro aqui, Livraria Cultura, Saraiva e essas coisas galãs, bacanudas, bonitonas. Com certeza você vai achar certo pra comprar. Não sei quanto tá o preço, mas, quem tiver afim, dá uma pesquisada. E o segundo livro que eu quero mostrar é um livro mais moderno. É um livro que é mais da geração dos discos. Da geração das gravadoras e tudo mais. Que é o 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. Que ele é um selecionado de críticos e produtores musicais renomados aí do mundo todo. Que resolveram dar as suas opiniões aqui sobre discos, tá? Tem um prefácio aqui do Michael Lydon. E a edição geral ficou pelo Robert Dimery. Ou Dimery. Não sei. Tem o Sid Vicious na capa. Interessante. Ele segurando uma guitarra, mas... Geralmente, Sid Vicious mesmo tem aquela visão dele segurando contrabaixo. Tocando no Sex Pistols contrabaixo. Quem gosta de Sid Vicious, punk, essas coisas todas, tem um filme bem interessante. Que é com o Gary Oldman fazendo o papel de Sid Vicious. Ficou igualzinho. Interessante. Tem a Courtney Love também, que é uma das namoradinhas dele lá e tal. Que é o Sid Nance. O filme é antigo, mas vale a pena quem gosta, né? Dá uma procurada, assistir. Ou assista de novo também aí nas férias. Tá fazendo porcaria nenhuma, certo? Vamos voltar para o livro. Esse livro aqui, o que ele é? Ele é um livro de leitura, lógico. Mas ele tem um lance do seguinte. Ele tem discografias aqui. Discos, discos e mais discos. Títulos e títulos. Fotos. Então é um livro bem interessante de se ler. Vai ter aquele disco que você adora. Vai ter aquele músico que você gosta. Tá aqui. Tem muitas informações de músicos. E voltado um pouco mais para a cultura pop, é lógico. Mas ele tem rock, tem metal, tem reggae. Tem tudo aqui, tá? Então são os mil e um que você precisa ouvir. Então aqui tem Steve Wonder, Lou Reed. Olha a foto do Lou Reed, ó. Grande Lou Reed. Steve Wonder, Eagles, T-Rex. Então é bem eclético. Nick Drake, Paul Simon, Rocks Music, Temptations, Alice Cooper. Tem Venom aqui. Tem disco de punk, de metal, de rock. Então tem muita coisa interessante. Eu, às vezes, eu pego o livro assim meio de bobeira aqui em casa e fico só vendo aqui as capas e tudo mais. Os amigos vêm em casa e ficam vendo também. Então é bem legal. Umas fotos bem interessantes aqui. Olha o Costello. Olha o dos Costello. Legal pra caramba. Então, meu, ó, Van Halen, grande Ed Van Halen, certo? Eclético, Michael Jackson, The Damage, Specials, anos 50, 60 e tal. Aí vai, 80 e vai embora. 90 e vai que vai. Certo? Então é um livro bem legal, bem bacana. Acho que vale a pena vocês terem. Esse livro eu comprei na internet já tem um tempo. Não sei quanto que é o preço dele agora atualmente. Mas ele, na época, eu paguei 40 reais. Então essas são as dicas para vocês lerem agora aí, nesse primeiro semestre. Vamos dizer assim, vai, já que você não vai ter tempo ou, sei lá, não tem preguiça. Bom, leiam, é importante, vai enriquecer a cultura de vocês, vai melhorar o português de vocês, a fala de vocês, a escrita de vocês. E mudando um pouco de assunto, que é isso que tem também no título aí do vídeo, eu vou falar agora sobre o canal. A gente ainda está batalhando para fazer muita coisa. Estamos atrás de câmera, estamos atrás de mais sistema de gravação, de áudio e tudo mais. Mas o que tem para agora é isso, então a gente vai fazendo e cada vez que melhorar a gente vai dar o upgrade aqui com certeza. Agora para esse ano, o que eu pretendo fazer com o canal? A série Speed Leaks, já tem aí três vídeos, são leaks rápidos e curtos de guitarra. Inclusive o pessoal até falou que está rápido demais, porque o vídeo é muito curto, não tem muita explicação. Então eu vou continuar fazendo essa série e vou tentar dar uma mexida, uma elaborada para fazer devagar, vou dar um exemplo devagar e tal para vocês pegarem. Eu sei que já tem uns caras aí malandrão, que já pega, molecada aí ligeira, então legal. Vou continuar fazendo então essa série. Tem vários exemplos, tria de escala, arpejo, acordes, enfim. E cada vez eu vou colocando um. Aulas, então vou colocar mais aulas aqui, dicas de aulas, certo? Então são exemplos rápidos, fáceis para vocês pegarem, acrescentar aí na música de vocês no dia a dia, certo? Teve um amigo meu que deu uma dica de fazer discografias, discos e tal, eu acho que ainda não é o momento. Livros eu acho mais interessante, até porque discos é muito mais fácil, muito mais acessível para vocês irem atrás, ouvir, ainda está aí na internet, tem muita coisa para fazer, então está mais simples. Então por enquanto livros, que livros já é uma situação diferente, porque o pessoal não tem tanto costume de ler e quando tem, às vezes não acha, não procura, não sabe. Então eu acho que livro vai ficar mais legal. Mais sons e tal, pensando já aí, fazer captação aí, algumas músicas eu tocando, mais coisas, tá? Eu tenho tido muita visualização e muitos inscritos por causa dos vídeos, digamos assim, dos outros guitarristas e tal, o Frank Abey, o Jason Becker e tudo mais. Então o pessoal lá de fora tem se inscrito demais e tem assistido bastante, então vá também lá, assista e se inscreva aí também para você ir se atualizando dos demais que virão. Então até gostaria de agradecer esses inscritos aí, tá? Aos subscribentes ao todo o mundo para o meu canal, thank you very much, have a good new year, ok? And be happy, all the best for you, thank you, thank you, thank you. Gostaria de agradecer também, é lógico, os inscritos brasileiros, tem também inscritos da América Latina, Hermanos, tudo mais, então muito obrigado a todos vocês, todo dia tem sempre uma pessoa se inscrevendo no canal, isso é legal pra caramba, o canal ainda é pequeno, mas a gente tem toda a vontade de crescer, certo? Gostaria de agradecer também o pessoal que durante esse ano que passou, veio me dando esse apoio aí, pra gravar, pra falar, pra colocar a cara aqui na internet, né? Nem sempre todo mundo tem coragem pra fazer isso, e é lógico, eu tive, tamo aí, tamo junto, certo, mano? No bagulho. Então eu gostaria de agradecer todos os meus alunos, meus ex-alunos, meus amigos, galera da minha banda, do Quimical, o Quimical tá chegando aí, 2013, força total, galera. Pessoal, meus amigos de trabalho, professores, tá? As escolas que eu atualmente tenho trabalhado, que é a B Maior, na Lapa, B Maior, escola de música na Lapa, e a escola de música em Higienópolis, em Higienópolis, Consolação, em São Paulo, certo? Se vocês tiverem afim de fazer aulas e tal, então procure a gente lá também, ou dá um toque aqui no canal que a gente responde. Os profissionais, os amigos profissionais, a galera de banda, alunos, ex-alunos, vocês que assiste esse vídeo, você que tá assistindo, tá? Galera do clã, do Easy Clã, lógico que a gente joga videogame de vez em quando, né? Porque a gente é gente também, certo? Então a galera do Easy Clã Boys lá, Company, o pessoal do Xbox Live, a gente joga bastante FPS, então Black Ops 2, tá? Tamo jogando direto, metendo bala numa galera aí, tem cara chorão, tal, papeloso, RPG, mas, mano, tem que deixar ela dourada pra fazer o quê, certo? E é isso, pessoal. Então, desejo um ótimo ano de 2013 pra vocês, muita música, muita guitarra, violão, baixo, bateria, teclado, órgão, trompete, saxofone, certo? Então, tudo de bom pra vocês. Valeu mais uma vez por assistirem aí. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Valeu, falou!